Para transmitir a reunião extraordinária de plenário desta manhã, que tem 18 projetos na pauta, entre eles uma proposta de emenda à Constituição que cria a Polícia Penal no Estado de Minas Gerais. Neste momento, vamos acompanhar a leitura da ata da última reunião de plenário. 6 de abril de 2022, presidência dos deputados Dr. Jean Freire e Arlen Santiago. As 14 horas e 15 minutos, havendo número regimental, o presidente declara aberta a reunião. O deputado, delegado Eli Grilo, segundo o secretário ad hoc, procede à leitura das atas das duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições. O deputado Carlos Pimenta, primeiro secretário ad hoc, lê a correspondência constante de dos ofícios número 899 e 900 de 2022, encaminhando, respectivamente, substitutivos ao projeto de lei complementar 72 de 2021, do presidente do Tribunal de Justiça, do ofício número 901 de 2022, da Prefeitura Municipal de Contagem e de ofícios. Isto posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhes são encaminhados o projeto de resolução 173-2022, os projetos de lei números 3.646 a 3.648, 3.652 a 3.657, 3.659 a 3.664 e 3.667 de 2022, os requerimentos, números 10.945 a 10.949 e 10.951 a 10.977 de 2022, os requerimentos ordinários, números 1.192 e 1.236 de 2022 e comunicações das comunicações de fiscalização financeira, de segurança pública, direitos humanos e de educação e dos deputados, Gustavo Aladares e Gustavo Mitre, proferem discursos dos deputados Virgílio Guimarães e Bartô, o qual, no decorrer de seu pronunciamento, suscita questão de ordem, solicitando seja feito um minuto de silêncio em sinal de pesar pelo falecimento da menina Raquel Antunes da Silva, ocorrido devido a um acidente no Sambódromo do Rio de Janeiro. Após homenagem póstuma, proferem discursos os deputados Arlen Santiago, Cristiano Silveira e doutor Jean Freire. Não havendo outros oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que o presidente informa ao plenário que foram aprovados, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno, os requerimentos números 10.945, 10.947, 10.953 a 10.965, 10.967 a 10.971 e 10.973 a 10.975 de 2022. Da ciência das comunicações, hoje apresentadas pelas comissões de fiscalização financeira, de segurança pública, de direitos humanos e de educação. E pelo deputado Gustavo Aladares, este comunicando sua desfiliação do PSDB e sua filiação ao PMN, bem como a adesão do PMN ao bloco, deputado Luiz Humberto Carneiro, após o que a presidência profere decisão, considerando que no dia 19 de abril foi informada a desconstituição do referido bloco. O presidente informa que a comunicação de adesão do PMN ao mencionado bloco não é passível de produzir efeitos. A seguir, a presidência da ciência da comunicação, hoje apresentada pela representação partidária União Brasil, comunicando sua adesão ao bloco, deputado Luiz Humberto Carneiro, e profere decisão, considerando a desconstituição do referido bloco, informando que a mencionada comunicação não é passível de produzir efeitos e será arquivada. Ato contínuo, o presidente da ciência da comunicação, hoje apresentada pela deputada Celise Laviola e pelos deputados Dalmo Ribeiro Silva, João Leite, João Vitor Xavier, Bosco e Raul Belém, comunicando a adesão da federação PSDB Cidadania ao bloco, deputado Luiz Humberto Carneiro, e profere decisão, considerando que o referido bloco já havia sido desconstituído, que a representação partidária que se tenha desvinculado de bloco parlamentar ou que tenha integrado o bloco posteriormente dissolvido, não poderá participar de outro na mesma sessão legislativa ordinária e que não é possível a aplicação da lei das federações partidárias para o funcionamento parlamentar durante o ano de 2022. Informa que a mencionada comunicação não é passível de produzir efeitos e será arquivada. Nesse passo, a presidência da ciência das comunicações, hoje apresentadas pelo deputado Gustavo Mitre, informando sua desfiliação do PSC a partir do dia 1º de abril e sua filiação ao PSB a partir da mesma data. Pela bancada do PL, informando a desvinculação da referida bancada do bloco Democracia e Luta e a indicação do deputado Gustavo Santana como líder da mencionada bancada. E pelo deputado Gustavo Santana, indicando os deputados Léo Portela e Coronel Sandro como vice-líderes da bancada do PL, profere decisão, tendo em vista a desanexação dos projetos de lei números 2.850 de 2021 e 4.279 de 2017, encaminhando o projeto de lei 2.850 de 2021 às comissões de justiça e da pessoa com deficiência para aparecer nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102 do Regimento Interno. e defere o requerimento ordinário nº 1.192, 2022. Na sequência, é submetido à votação nominal e aprovado o requerimento nº 1.236, 2022. Isto posto, o presidente verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 27, às 10 e às 18 horas, nos termos dos editais de convocação, e para a ordinária também, de amanhã, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião, senhor presidente. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovado. Nos termos de edital de convocação, a presidência passa a segunda parte da reunião com a discussão e votação da matéria constante da pauta. Não havendo matéria a ser apreciada na primeira fase, a presidência passa a segunda fase da segunda parte da reunião com a discussão e votação da matéria que consta na pauta. Vamos entrar em votação em primeiro turno. é uma matéria que necessita de quórum e de votação qualificada, portanto, solicito às deputadas, os deputados que acessem a plataforma do Cileges, porque estamos muito justos nos números aqui de deputados, portanto, estamos muito próximos do limite mínimo. Solicito, então, às deputadas, deputados que, por gentileza, acessem a plataforma do Cileges para o início da votação. Votação em primeiro turno da proposta de emenda à Constituição, número 53 de 2020, do deputado delegado Eli Grilo e outros, que altera os artigos 31, 61, 65, 134 e 137 da Constituição do Estado e acrescenta dispositivos aos atos das disposições constitucionais transitórias. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade da proposta na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão Especial opina pela aprovação da proposta na forma do substitutivo número 2 que apresenta. A presidência vai submeter à matéria a votação pelo processo nominal, portanto, solicito às deputadas e deputados que acessem a plataforma do Cileges. Para encaminhar a votação, com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu serei muito breve, eu pedi aqui para fazer o encaminhamento da matéria, primeiro para cumprimentar o primeiro signatário da matéria, o deputado Eli Grilo, pela brilhante iniciativa, e, obviamente, fazer justiça com os nossos policiais penais aqui em Minas Gerais. A polícia penal, senhor presidente, ela vem de uma longa história de crescimento e eu compartilho aqui com os senhores policiais penais, com as senhoras policiais penais, essa alegria, porque tive a oportunidade, em 2003, de ser relator do PL 782, transformado na Lei 14.695, que criou a Guarda Penitenciária aqui no Estado de Minas Gerais. Então, desde 2003, presidente, a gente convive com essa matéria, com o advento da Emenda Constitucional 104, de 2019, alterando a Constituição da República e inserindo a polícia penal no artigo 144 da Constituição da República, ou seja, no capítulo da Segurança Pública, faltava ainda alterar a Constituição do Estado. Então, deputado Eli Grilo, queria cumprimentar a vossa excelência, pela iniciativa, tive a oportunidade, como presidente da Comissão Especial, ajudar a aprovar o parecer, parecer esse emitido pelo deputado Gustavo Santana. E hoje estamos aqui, doutor Eli Grilo, já com 62 parlamentares, e tenho certeza, sairemos vitoriosos dessa luta em nome da Polícia Penal de Minas Gerais. Parabéns ao Sindipei, ao Sindaspe, a todos que aqui estão presentes, e temos certeza, vamos ajudar a construir um novo capítulo na história da Polícia Penal em Minas Gerais. Parabéns, e o meu voto é sim, presidente. Muito obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, para encaminhar a votação, deputado delegado Eli Grilo. Sr. Presidente, companheiros policiais penais, senhores deputados que aqui se encontram, mesmo de forma virtual, o meu único pedido é que nós aprovamos esta PEC hoje, em primeiro turno. Eu me sentirei glorificado, me sentirei com um sonho realizado, desde o dia que aqui cheguei, eu tinha um compromisso com essa instituição valorosa, que representa muito na segurança pública. Eu ouvi aqui o Sargento Rodrigues, atentamente, agradeço, Sargento, as manifestações de apoio. E eu me lembro, em 1981, quando eu cheguei e assumi a carceragem de uma delegacia de Iturama. E lá eu tinha que abrir a porta da cela. Então, eu sei o trabalho de vocês. E hoje, o que vocês enfrentam não é aquilo que eu enfrentei no passado. A criminalidade não era tão avançada, não era tão audaciosa como hoje. Hoje, vocês correm um risco de vida permanente. E nós precisamos, de forma rápida, reconhecer a importância dos policiais penais de Minas Gerais. E eu farei isso dentro desta Casa, em todas as oportunidades. Gostaria de agradecer aqueles deputados que, com toda certeza, irão nos acompanhar nesse voto. Senhor presidente, eu gostaria que V. Exª o mais rápido possível colocasse em votação, porque nós temos agora 65 presentes na Casa. Muito obrigado, deputado, delegado Eli Grilo. Vamos, então, ao processo de votação. Solicito, deputadas, deputados que acessem a plataforma do Cileges para a votação. Informo ao plenário que as deputadas e os deputados que desejarem aprovar a matéria, registrarão sim, e os que desejarem rejeitá-la, registrarão não. A matéria só será aprovada se obtiver, no mínimo, 48 votos sim. Vamos votar o substitutivo número 2, apresentado pela Comissão Especial de Análise da Proposta de Emenda à Constituição, número 53, de 2020. Em votação, o substitutivo número 2. Em votação. Os deputados votam, neste momento, em primeiro turno, a proposta de emenda à Constituição do deputado Eli Grilo e outros parlamentares, que pretende ajustar a Constituição Estadual à Federal, criando a Polícia Penal aqui no Estado de Minas Gerais. Ela inclui, portanto, a Polícia Penal como órgão de segurança pública em Minas, formado pela transformação dos cargos dos, então, agentes penitenciários e equivalentes. Deputados que acessem a plataforma do Cileges, estamos votando matéria de quórum qualificado, voto qualificado. Portanto, são necessários 48 votos sim para a aprovação da matéria. A proposta de emenda à Constituição exige um quórum qualificado, 48 parlamentares votando sim para que seja aprovada. Por isso, o deputado presidente pede a todo momento esse quórum qualificado. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Segundo essa proposta, a subordinação da Polícia Penal será o governador do Estado. A proposta prevê ainda uma lei orgânica própria e avaliações de desempenho para promoção e progressão na carreira sujeitas a regras especiais. Além disso, define que o quadro de servidores da Polícia Penal será preenchido por concurso público. Ela está sendo analisada na forma do substitutivo número 2, que preservou as adequações apresentadas pela CCJ, que foi do Departamento Penitenciário de PEM, seja administrado pela Polícia Penal e que o chefe do órgão também seja incluído na composição do Conselho de Defesa Social. Além disso, o substitutivo número 2 incorporou uma emenda apresentada na fase de discussão para explicitar a necessidade da lei complementar para disciplinar as carreiras do quadro administrativo, dos técnicos e dos especialistas da Polícia Penal. votaram sim, 56 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco. Registro o voto sim do deputado André Quintão. 57, portanto, deputados votaram sim. Não houve voto não nem em branco. Está aprovado o substitutivo número 2. Com a aprovação do substitutivo número 2, ficam prejudicados o substitutivo número 1 e a proposta original. Votação em primeiro turno do projeto de lei número 2.189 de 2020, do deputado Noraldino Júnior, que proíbe o acorrentamento de animais domésticos no Estado e da outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Meio Ambiente opina pela aprovação do projeto na forma original. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Cileges. Em votação, o substitutivo número 1. Em votação. Este projeto em primeiro turno proíbe o acorrentamento de animais domésticos no Estado. A proposta define o acorrentamento como a imposição de restrição à liberdade de locomoção por meio do emprego de qualquer método que aprisione o animal de forma permanente ou rotineira. Também são previstas sanções em caso de descumprimento, que vão de multa à apreensão dos animais, à caçação e à inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS. O substitutivo número 1 insere essa conduta de restrição da liberdade de locomoção na lei de 2016, que dispõe sobre os maus tratos animais. A norma veda outras condutas lesivas. O substitutivo também caracteriza como maus tratos a restrição da liberdade de locomoção por meio de aprisionamento permanente ou rotineiro do animal. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Segunda chamada de votação de um projeto que está em primeiro turno, que diz respeito à proibição do acorrentamento de animais domésticos no estado de Minas Gerais. Este acorrentamento pode ser de forma rotineira ou permanente, segundo o projeto. O projeto também foi inserido na lei de maus tratos a animais por meio de um substitutivo, uma alteração feita nas comissões. A norma veda, inclusive, outras condutas lesivas aos animais e caracteriza como maus tratos a restrição da liberdade de locomoção dos animais por meio de aprisionamento. É uma norma do deputado Noraldino Júnior, apresentada pelo deputado Noraldino Júnior, e que foi apreciada pelas comissões, inclusive a Comissão de Meio Ambiente da Assembleia. Votaram sim, 48, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não. Votaram branco, dois deputados. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em segundo turno do projeto de lei de número 4.277, de 2017. Deputado Tiago Cota, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Alvinópolis o imóvel que especifica. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto. Em discussão do projeto, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Cileges. Em votação o projeto. Em votação. Este projeto está em segundo turno do deputado Tiago Cota, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Alvinópolis, que fica na região central de Minas, um imóvel com áreas de 3 mil metros quadrados, que deve ser usado para construção de moradias para pessoas carentes ou a construção de prédios públicos para prestação de serviços essenciais no município da região central. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Os deputados analisam agora em segunda chamada definitiva o projeto em segundo turno do deputado Tiago Cota, que autoriza o Executivo a doar à cidade de Alvinópolis, que fica na região central do Estado, um imóvel com áreas de 3 mil metros quadrados. Este imóvel deve ser usado para construção de moradias para pessoas carentes ou para construção de prédios públicos que devem fazer prestação de serviços essenciais ao município de Alvinópolis. Votaram sim, 58, senhoras e senhores. Senhoras e senhores deputados, não houve voto não nem em branco. Está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do projeto de lei nº 4.325, de 2017, do deputado Ulisses Gomes, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Monte Sião, um imóvel que especifica. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra essa discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sileges. Em votação o projeto. Em votação. Os parlamentares analisam agora outro projeto em segundo turno. Este de autoria do deputado Ulisses Gomes autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Monte Sião, que fica no sul do estado, um imóvel com área de cerca de 256 metros quadrados para a instalação de uma casa de cultura. Obrigado. 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 Segunda chamada de votação. Em votação. Os deputados analisam agora, na chamada definitiva, a discussão, a votação em segundo turno de um projeto de lei do deputado Ulisses Gomes, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Monte Sião, que fica no sul de Minas Gerais, um imóvel com área aproximada de 256 metros quadrados que deve destinar-se à instalação de uma casa de cultura. Lembrando que os parlamentares já aprovaram outros projetos nesta manhã, que tem 18 proposições de lei na pauta. Entre eles, entre os projetos aprovados, uma proposta de emenda à Constituição que cria a polícia penal em primeiro turno aqui em Minas Gerais. Uma proposta que foi acompanhada pelos policiais penais, pelos policiais agentes penitenciários que farão parte dessa polícia penal direto das galerias do plenário. votaram sim 57, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco, portanto, está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do projeto de lei nº 806, de 2019, do deputado doutor Jean Freire, que declara patrimônio cultural e material de Minas Gerais à festa de rosário dos homens pretos de Minas Novas e da outras providências. A Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, o projeto. Este projeto é em segundo turno do deputado doutor Jean Freire e declara patrimônio cultural e material de Minas Gerais à festa do rosário dos homens pretos de Minas Novas, no vale do Jequitinhonha. Esse festejo se realiza há quase dois séculos na região nordeste do estado. E, segundo o autor, é uma manifestação cultural genuína, pois os valores próprios, o sincretismo religioso, da oralidade, da culinária e da musicalidade são os principais elos das populações negras que são fundamentais na história, não só de Minas Novas, mas também como de Minas Gerais. O projeto é analisado na forma de um substitutivo número um, que aprimora a redação e impede eventual alegação de prejuízo de separação de poderes, já que a declaração de patrimônio cultural depende de análise de deliberação de órgãos de patrimônio cultural. O novo texto reconhece a relevância da manifestação popular no território nacional e estadual. Segunda chamada de votação. Em votação. Esse projeto é em segundo turno. O deputado doutor Jean Freire declara patrimônio cultural e material de Minas à festa dos rosários dos homens pretos, uma festa que acontece há quase dois séculos na região nordeste do estado, mais especificamente em Minas Novas, que fica no Vale do Jequitinhonha. Segundo o autor, uma festa que reúne sincretismo religioso, oralidade, culinária e musicalidade como representação das populações negras que formaram Minas Gerais, formaram a cidade de Minas Novas, portanto, um reconhecimento desse festejo já tradicional na região nordeste do estado de Minas Gerais. votaram sim 56, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não, votaram em branco 4, senhoras e senhores deputados, portanto, está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do projeto de lei nº 1179, de 2019, deputado Coronel Sando, que autoriza o Poder Executivo a aduar ao município de Paulistas, o imóvel que especifica. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria, a votação pelo processo nominal. Em votação o projeto. Em votação. Este projeto de lei em segundo turno do deputado Coronel Sandro autoriza o Poder Executivo a aduar ao município de Paulistas, que fica na região do Vale do Rio Doce, um imóvel com áreas de 2 mil metros quadrados para reforma e ampliação de uma unidade básica de saúde na região do município de Paulistas. Aabilitação de Deus Segunda chamada de votação. Em votação. Segunda chamada deste projeto que está em segundo turno do deputado Coronel Sandro, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Paulistas, uma cidade que fica na região do Vale do Rio Doce, um imóvel com área de 2 mil metros quadrados. Este imóvel deve ser usado para reforma e ampliação de uma unidade básica de saúde da cidade. Votaram, sim, 60, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco, portanto, está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do projeto de lei de número 1.544, de 2020, da deputada Andréa de Jesus, que altera a lei número 19.091, de 30 de julho de 2010, que dispõe sobre o Fundo Estadual de Habitação, criado pela Lei nº 11.830, de 6 de julho de 1995. Altera os artigos 4º e 6º, incluindo as mulheres vítimas de violência e chefes de família, entre os beneficiários do fundo. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão do projeto, não há oradores inscritos. Encerra essa discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, o projeto. Em votação. Este projeto, também em segundo turno da deputada Andréa de Jesus, altera a lei sobre o Fundo Estadual de Habitação, incluindo as mulheres vítimas de violência e chefes de família, entre os beneficiários do fundo, além de incluir também auxílios emergenciais para esse público com os recursos do fundo. O objetivo é garantir o custeio da despesa com a locação de uma moradia segura. O outro dispositivo, também inserido, cria o mesmo instrumento destinado às famílias chefiadas por mulheres atingidas por calamidades decorrentes de desastres naturais. O projeto também acrescenta incisos para incluir esses beneficiários do fundo, também vítimas de discriminação ou desigualdade étnica. Ele foi aprovado na forma de um novo texto que incorpora alterações feitas pela Comissão de Constituição e Justiça. que, por exemplo, entre as modalidades de intervenção e concessão emergencial de auxílio para transferência domiciliar e em caso de calamidade e decorrência de desastres naturais. Votaram a segunda chamada de votação em votação. Neste novo texto apresentado pela CCJ, este novo texto prevê ainda incluir entre os beneficiários do fundo famílias de baixa renda com prioridade para aquelas com renda mensal igual ou inferior a três salários mínimos e com precedência para aquelas chefiadas por mulheres. Também prevê que as mulheres em situação de violência doméstica e familiar poderão ser beneficiárias de programas habitacionais desenvolvidos por meio do fundo habitacional, especialmente desenvolvidos por meio do auxílio habitacional e para transferência domiciliar. Votaram-se em 51. senhoras e senhores deputados? Votou não um deputado? Não houve voto em branco, portanto, está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 1776, de 2020, do deputado Antônio Carlos Arantes, que autoriza o Poder Executivo a adorar ao município de Botelhos, o imóvel que especifica. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, projeto. Não há oradores inscritos. Encerra essa discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, o projeto. Em votação. Este projeto, analisado pelos parlamentares, está em segundo turno. É do deputado Antônio Carlos Arantes e autoriza o Poder Executivo a adorar ao município de Botelhos, que fica no sul de Minas, um imóvel com área de 2.942 metros quadrados para o funcionamento de uma escola infantil. O projeto também prevê que, terminado esse prazo de cinco anos da doação, e se não tiver acontecido essa destinação para a instalação da escola, o imóvel deverá ser revertido. Essa doação deverá ser anulada, portanto. Segunda chamada de votação. Em votação. Os deputados analisam pela segunda vez, portanto, este projeto do deputado Antônio Carlos Arantes, que está em segundo turno e autoriza o Poder Executivo a adorar ao município de Botelhos, que fica no sul do estado, um imóvel com cerca de 2.942 metros quadrados. Este imóvel deve ser destinado a funcionamento de uma escola infantil. O projeto também prevê um prazo de cinco anos para que essa escola esteja funcionando, se não, haverá reversão deste imóvel ao estado. Votaram sim 60, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco, portanto, está aprovado. Registro o voto sim. Deputado Charles Santos, portanto, 61. Deputados votaram sim. Registro também o voto sim do deputado Leonidio Bolsas, na PEC. Deputado Leonidio Bolsas vota sim. Portanto, votaram sim neste projeto 61, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco. Está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do projeto de lei nº 2026, de 2020, do deputado Tito Torres, que autoriza o Poder Executivo a adorar ao município de Sempeixo, o imóvel que especifica. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma de substitutivo nº 1, que apresenta ao vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos. Encerra essa discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Doce e Ledes. Em votação, substitutivo nº 1. Em votação. Este projeto é em segundo turno do deputado Tito Torres, autoriza o Poder Executivo a adorar ao município de Sempeixo, que fica na zona da Mata Mineira, um imóvel com área de 10.140 m². Ele é situado especificamente em um distrito de Sempeixo, que chama-se São Bartolomeu. O bem está destinado à construção de uma estação de tratamento de esgoto sanitário. Inicialmente havia previsão também da construção de uma escola, mas um substitutivo fez uma alteração depois que recebeu algumas informações da Secretaria de Educação. E a destinação final ficou a construção desta ETE. Há também a previsão de um prazo de seis anos para que haja essa destinação do tratamento de esgoto, se não haverá reversão da doação. Segunda chamada de votação. Em votação. Esse projeto, portanto, em segundo turno, deve beneficiar um distrito do município de Sempeixo, na zona da Mata. É o distrito de São Bartolomeu. É um imóvel que o Poder Executivo deve doar a esse distrito, que tem 10.140 m². Este imóvel deve ser usado para a construção de uma estação de tratamento de esgoto sanitário, uma ETE. E também o projeto especifica um prazo de seis anos para que essa ETE seja construída, se não haverá reversão dessa doação ao Poder Executivo. Votaram sim, 54, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em segundo turno do projeto de lei de número 2.613-2021 do deputado Celíndio Citrocel, que dispõe sobre os requisitos para a ligação da nova extensão de rede de energia elétrica rural gratuita no âmbito do Estado. A Comissão de Defesa do Consumidor opina pela aprovação do projeto na forma de substitutivo número 1 que apresenta ao vencido em primeiro turno. Vem à mesa requerimento do deputado Charles Santos solicitando o adiamento da discussão por cinco dias. A presidência vai submeter à matéria a votação do requerimento pelo processo nominal em votação ou requerimento de adiamento de discussão. Em votação. Requerimento para o adiamento da discussão solicita as deputadas, deputados que votem para que possa-se aprovar o requerimento de solicitação do deputado Charles Santos, que solicita o adiamento da discussão do projeto de lei número 2.713-2021. votaram sim, 35, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco, portanto está aprovado o requerimento. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 2.652-2021 do deputado Carlos Henrique, que altera o artigo 3º da lei 22.224 e 19 de julho de 2016, que dispõe sobre a desafetação dos três de rodovia que especifica e autoriza o poder executivo a doá-los ao município de Miraí. A comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto na forma do substituto vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter à matéria a votação pelo processo nominal. Em votação o projeto. Em votação. Em votação. Este projeto, o deputado Carlos Henrique, está em segundo turno, altera a lei sobre a desafetação dos trechos de rodovias que especifica e autoriza o poder executivo a doá-los ao município de Miraí, que fica na Zona da Mata. Essa proposição concede um prazo de cinco anos contados à publicação da norma jurídica para que seja feita essa desafetação. A lei desafetou o trecho da rodovia MG 447 com extensão de 2,7 quilômetros e o trecho da rodovia MG 265 com extensão de 1,1 quilômetro um quilômetro e pouco. A proposição então estabelece que seja instalado vias públicas com prazo de cinco anos para essa utilização desses trechos especificados na lei. Segunda chamada de votação em votação Portanto, essa segunda chamada de um projeto em segundo turno do deputado Carlos Henrique que estabelece a desafetação de dois trechos um da rodovia 447 e outro da rodovia MG 265 duas MGs, 447 e 265 trechos de 2,7 quilômetros e 1,1 quilômetro que devem ser usados para a instalação de vias urbanas. O projeto estabelece um prazo de cinco anos para que isso seja feito caso contrário, os trechos serão revertidos ao patrimônio do Estado. votaram sim 57 senhoras e senhores deputados não houve voto não nem branco está aprovado o projeto discussão em segundo turno do projeto de lei de número 3002 de 2021 do deputado Dorgal Andrada que autoriza o poder executivo adorar ao município de Barbacena um imóvel que especifica a comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta ao vencido em primeiro turno em discussão o projeto não há oradores inscritos encerra-se a discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação o substitutivo número 1 em votação este projeto em segundo turno do deputado Dorgal Andrada autoriza o executivo a doar ao município de Barbacena que fica na região central do Estado um imóvel com área de 168 mil metros quadrados esse imóvel deve ser usado para a construção para a instalação de um parque de exposições também estabelece a reversão do imóvel patrimônio do Estado se não for dada essa destinação ao terreno num prazo de cinco anos segunda chamada de votação em votação este é um projeto em segundo turno que os deputados analisam a doação de um imóvel para o município de Barbacena na região central é um imóvel de mais de 168 mil metros quadrados a ideia é que seja instalado no local um parque de exposições da cidade o projeto também prevê um prazo de cinco anos para que essa instalação ocorra caso contrário essa doação será revertida ou seja, o imóvel será realmente voltará ao patrimônio do Estado de Minas Gerais votaram sim 58 senhoras e senhores deputados não houve voto não nem branco portanto está aprovado o substitutivo número 1 discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 874 de 2015 deputado Sargento Rodrigues que altera a lei número 13.392 de 7 de dezembro de 1999 que isenta o cidadão desempregado do pagamento de taxa de inscrição em concurso público no Estado a comissão de justiça perdeu o prazo para emitir parecer as comissões de administração pública de fiscalização financeira opinam pela aprovação do projeto em discussão do projeto não há oradores inscritos encerra-se a discussão no decorrer da discussão foi apresentada ao projeto uma emenda do deputado Guilherme da Cunha que recebeu o número 1 nos termos do parágrafo 2º do artigo 188 do regimento interno a presidência encaminha a emenda número 1 com o projeto a comissão de fiscalização financeira para aparecer discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 1698 de 2020 deputado João Leite que cria rampas de escape às margens das rodovias estaduais e das outras providências a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta as comissões de transporte e de fiscalização financeira opinam pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da comissão de justiça em discussão o projeto não há oradores inscritos encerra-se a discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação substitutivo número 1 em votação este projeto está em primeiro turno é do deputado João Leite e prevê a criação de rampas de escape às margens das rodovias estaduais a proposta determina que as estradas com extensos trechos em declives sejam equipadas com rampas de escape para que veículos pesados possam em caso de falhas no freio reduzir a velocidade e parar com segurança ela diz também a matéria diz também sobre o levantamento de informações de tráfego sobre os tipos de rampas de escape sobre o revestimento do pavimento e sobre a sinalização de trânsito o autor justifica citando o caso da Via Anchieta em São Paulo onde rampas de escape instaladas nesse em alguns trechos principalmente na descida da serra contribuíram para significativa redução de acidentes na via Segunda chamada de votação em votação Este projeto de autoreiro deputado João Leite ele usou o exemplo da Via Anchieta em São Paulo onde rampas de escape foram instaladas na descida da serra contribuindo para mais segurança e redução de acidentes na via para propor também a criação de rampas de escape nas margens das rodovias estaduais aqui em Minas principalmente em trechos que tenham um alto declive segundo o projeto há também previsão de levantamento de informações de tráfego tipos de rampas de escape mais adequados revestimento de pavimento também para as nossas vias e sinalização de trânsito o objetivo é que os veículos pesados possam em caso de falhas no freio reduzir a velocidade e parar com segurança já que as rampas ajudarão aos veículos pesados a conseguirem parar em caso de falha votaram sim 58 senhoras e senhores deputados não houve voto não nem em branco portanto está aprovado o substitutivo número 1 discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 2.343 de 2020 deputado Gil Pereira que dispõe sobre a adoção de medidas para atenuar as perdas do setor de promoção de eventos em razão das medidas adotadas pelo Estado para o enfrentamento da pandemia de covid-19 a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta na comissão de desenvolvimento econômico opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 que apresenta a comissão de fiscalização financeira opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 3 que apresenta em discussão o projeto não há oradores inscritos encerra essa discussão no decorrer da discussão foi apresentado ao projeto uma emenda do deputado Guilherme da Cunha que recebeu o número 1 nos termos do parágrafo 2 do artigo 188 do regimento interno a presidência encaminha a emenda número 1 com o projeto a comissão de fiscalização financeira para aparecer discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 2.385 de 2021 do deputado Cleitinho Azevedo que dispõe sobre a isenção do pagamento de taxa de renovação de licenciamento anual de veículo a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta a comissão de fiscalização financeira opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da comissão de justiça em discussão o projeto não há oradores inscritos se encerra-se a discussão com a desculpa para discutir com a palavra deputado Cleitinho Azevedo senhor presidente bom dia bom dia deputados e deputadas dessa casa aqui público presente servidores primeiramente eu queria agradecer as comissões que aprovaram esse projeto deram constitucionalidade nele a todos os deputados que estavam presentes agradecer a Luísa que a gente está sempre conversando com ela aqui pedindo também para poder conversar com os líderes dos blocos aqui para poder pautar esse projeto agradecer aqui o Cássio Soares nosso deputado estadual líder do bloco também que me ajudou muito e principalmente o senhor viu presidente por ter pautado esse projeto porque quem ganha com isso é só a população mineira a Assembleia vai entrar para a história hoje os 77 deputados estaduais porque isso já acontece em alguns estados já não é cobrada essa taxa mais e a Assembleia está saindo na frente também podendo ajudar a população mineira só para explicar a situação da taxa de licenciamento gente hoje o próprio cidadão antes tinha essa questão do papel moeda se eu não me engano foi de quase 20 anos atrás inventaram essa taxa para poder falar que poder custear com esse papel papel moeda hoje o próprio cidadão faz online hoje se o cidadão tiver parado uma blitz ele mesmo pelo telefone ele mostra então a prestação de serviço que o estado fazia ele não faz mais que hoje o próprio cidadão faz e eu acho que o governo vai sancionar essa lei o próprio Zema porque o próprio Zema ele é liberal e ele é menos estado então quanto menos o estado interferir na vida do cidadão quem ganha com isso é a própria população mineira e nesse projeto o estado já não interfere mais na vida do cidadão porque é o próprio cidadão que faz então não faz sentido mais cobrar uma taxa de 130 reais então o que a gente está fazendo aqui é justiça até o próprio Guilherme você quer uma parte pode ficar à vontade alô muito obrigado a equipe técnica de som por ter ativado o microfone obrigado também deputado Cleitinho pela parte concedida e mais uma vez parabéns pela iniciativa já tivemos oportunidade de conversar sobre isso em diversas ocasiões e tivemos oportunidade de colaborar também para aperfeiçoar o projeto a ideia louvável uma ideia realmente busca justiça ao cidadão mineiro mas que na sua proposição original a gente identificou havia questões de constitucionalidade nela de inconstitucionalidade na verdade mas certamente uma ideia tão boa e meritória não poderia ser parada não poderia ser abandonada em razão disso e a gente conseguiu na comissão de constituição e justiça buscar um substitutivo que resolvia os problemas de inconstitucionalidade que permite ao projeto avançar e mais do que tudo permite a ele obter a sanção do governador e resistir a questionamentos judiciais e é muito bom quando o parlamento age dessa maneira juntando boas ideias juntando também a parte mais técnica de análise detalhada das proposições e acima de tudo representando a vontade do povo mineiro parabéns pela excelente iniciativa sinto um orgulho muito grande de ter tido a oportunidade de colaborar com ela e espero que a gente possa ao final das discussões ao final de toda a tramitação que a gente possa trazer essa questão de justiça tão merecida para o povo de Minas Gerais eu queria aqui pedir aos deputados que são a favor desse projeto que pudesse pedir para encaminhar até que o próprio deputado Roberto Andrade que é líder do governo pudesse chegar na casa eu estou até mandando mensagem para ele porque parece que ele colocou uma emenda para que o projeto não fosse votado agora meu respeito que a gente sabe que regimentalmente pode fazer isso mas eu não concordo porque eu já estou pedindo para esse projeto ser pautado já tem mais de um ano que esse projeto está dentro da casa aqui e quando é projeto para beneficiar a população sempre tem uma novela nunca quando é para beneficiar a população pode ser de pode ser rápido tem que ser sempre uma novela e quase não termina com um final feliz e eu queria muito humildemente aqui que hoje terminasse com um final feliz até porque é o primeiro turno do projeto tem o segundo turno eu não sou não sou o dono da verdade eu não tenho verdade absoluta eu quero aqui ajudar meu estado ajudar a assembleia então assim eu estou aqui disposto a poder discutir para o segundo turno uma maneira de chegar no propósito onde que quem ganha com isso é a população mineira então eu queria pedir para ver que o Roberto por gentileza retirasse essa emenda e a gente pudesse discutir no segundo turno porque a população mineira já vem pedindo isso já há mais de anos que já vem pedindo só que esse projeto está dentro da casa que já tem mais de um ano que esse projeto está tramitando então assim ela é de suma importância para a população mineira queria que novamente agradecer ao presidente Agostinho Patrus que está olhando para a população viu presidente você não sabe o tanto que isso é importante para a população mineira por mais que a gente ache que é 130 reais mas para uma população que recebe um salário mínimo de 1.200 reais isso vai fazer toda a diferença para a população mineira e também que é muito importante a população entender que não existe mais a prestação de serviço hoje a própria população mineira consegue fazer isso não precisa mais que o estado intervém na vida da população você quer uma parte Bruno? por favor o deputado Cleitinho quero só parabenizar a vossa excelência pelo projeto e corroborar esse sentimento de importância que nós possamos caminhar com mesmo tive o privilégio de ser o relator desse projeto na CCJ como o Guilherme bem colocou ele tinha algumas preocupações que inclusive eu chamei vossa excelência para discutir vossa excelência prontamente acatou para que fizéssemos um substitutivo então não há margem mais para discutir a legalidade ou a constitucionalidade do projeto se havia alguma dúvida o próprio Guilherme que é um dos grandes defensores do governo Romeu Zema que teve as suas dúvidas e as suas preocupações atendidas é importante lembrar que a taxa de licenciamento tem natureza de taxa não de imposto então ela precisa ter uma finalidade e o texto que foi aprovado como substitutivo na CCJ é muito claro em dizer que a taxa vai cumprir a função de taxa só pode ser usada para custear aquilo que é definido ou seja os custos do DETRAN e isso vai provocar uma diminuição de mais de 100 reais na taxa de licenciamento que para muitas pessoas vai fazer uma diferença no final do mês vai proporcionar que elas tenham um poder de compra um pouco maior então não há mais o que se discutir em termos de constitucionalidade legalidade é um projeto extremamente importante que visa sanar uma cobrança que hoje é ilegal porque infelizmente a gente vê a taxa de licenciamento sendo usada como imposto com teor arrecadatório isso é um desvio da finalidade da taxa isso é uma ilegalidade e vossa excelência age aqui para corrigir e evitar que o Estado faça uma cobrança ilegal então o projeto não só é constitucional não só é meritório como ele vem para corrigir uma ilegalidade que hoje é praticada é a Assembleia de Minas cumprindo o seu papel fiscalizador e impedindo uma cobrança ilegal por parte do governo então vossa excelência pode contar com todo o meu apoio na votação e no andamento desse projeto que é um projeto muito importante e vem para beneficiar a população então obrigado Bruno não é só a questão do valor o valor de 130 que pode cair para 30 20 reais ou pode até não cobrar mais mas é uma questão de justiça como o próprio Bruno disse isso é ilegal é uma prestação de serviço que o Estado não faz mais e ele não é imposto ela é uma taxa então é mais que justo que isso aconteça o mais rápido possível eu estou aqui sempre para poder ajudar eu falo isso aqui de coração aberto eu nunca prejudiquei nenhum deputado aqui eu nunca joguei baixo nunca joguei sujo quando eu precisei de questionar alguma coisa aqui eu subi dentro desse plenário aqui subi na tribuna aqui falei na cara mas eu nunca fiz rasteira com ninguém nunca vou fazer eu jamais vou fazer isso porque meu pai me ensinou isso Deus de pequeno não saia de casa para atrapalhar ou prejudicar alguém saia de casa para ajudar para agregar então jamais vou prejudicar mas eu queria falar aqui tanto para o governo e tanto para algum deputado que queira prejudicar esse projeto eu vou brigar vocês não vão mexer comigo dessa vez não porque esse projeto aqui só beneficia a população vocês vão ver o que é um cacletinho dentro de Minas Gerais aqui agora por causa desse projeto porque eu já estou esperando aqui o presidente sabe disso sabe o presidente fez maior atenção de colocar esse projeto aqui porque fica parecendo está querendo boicotar o presidente está querendo boicotar porque é uma coisa que só ajuda a população mineira o que que isso me ajuda isso que não me ajuda em nada isso que ajuda é a população mineira sabe chega disso aqui então eu queria muito aqui que vossa excelência senhor Roberto eu sei que você defende o governo isso é democrático não tem problema nenhum mas que vossa excelência pudesse vir aqui agora aqui discutir isso comigo que eu queria saber o que que esse projeto prejudica a população mineira porque quando é assim quando é para ferrar o povo taxar a taxa para o povo pagar não tem constitucionalidade tudo é constitucional não tem isso não tem aquilo passa a goela abaixo agora quando é uma coisa que é para ajudar a população mineira é um cheio de mimimi cheio de história eu estou falando para o governo se vocês me preocupam dessa vez aqui vocês vão ter uma posição que vocês nunca estevem na vida de vocês porque vocês estão contra o povo vocês não estão contra o Cleitinho não quando vocês prejudicam o Cleitinho vocês estão prejudicando o povo esse projeto é para ajudar a população você quer uma parte sargento? gostaria sim Leitinho fica à vontade eu queria nas suas últimas frases que você mencionou você captou exatamente qual que é o assunto por exemplo eu acabei de ser surpreendido aqui com uma emenda é regimental é do processo legislativo mas eu peguei o meu projeto projeto 874 que altera a lei 13.392 que isenta o cidadão desempregado do pagamento de taxa de inscrição em concurso público e também aquele doador de sangue irregular o vice-leida de governo o deputado Guilherme da Cunha apresentou uma emenda e o projeto está voltando agora a comissão de fiscalização financeira orçamentária eu peguei a emenda do deputado e peguei o projeto ao dar uma olhada trocou-se algumas palavrinhas para que? para postergar a aprovação do projeto como também sou advogado sem fazer leitura rápida de uma determinada emenda e para saber se houve alguma mudança substancial no conteúdo é assim então vossa excelência é bom que vossa excelência saiba quem está prejudicando o seu projeto chama-se Romeu Zema Roberto Andrade fez a emenda a pedido de Romeu Zema não é nem o deputado Roberto Andrade é uma pessoa muito boa muito tranquilo companheiro bom companheiro de se lidar com ele mas está cumprindo orientação do governo então o problema no seu projeto chama-se Romeu Zema não é os demais colegas assim como foi aqui o meu projeto eu não estou com pressa o projeto voltará a comissão de fiscalização financeira orçamentária o meu projeto o caso ali cujo relator deputado cujo presidente da comissão o deputado Litar Quínio que eu tenho certeza que vai analisar a emenda apresentada e o projeto de lei que foi aprovado que seria votado aqui em primeiro turno nós estamos falando de isentar no caso do meu projeto o PL 874 que está tramitando aqui desde 2015 viu Cleitinho desde 2015 esse projeto visa isentar da taxa de inscrição em concurso público que é o Estado o Estado quando faz o concurso público aquele que é doador de sangue regularmente ou aquele que está desempregado de forma comprovada e tudo isso está escrito aí o que o deputado fez troca uma palavra ali outra aqui dá uma rebuscada lei mas o conteúdo não mudou nada absolutamente não mudou nada então eu só queria pela experiência que eu tenho de vida e eu não sou oposição ao governador não nunca fui eu só me opus a falta de hombridade dele do governador Romeu Zema quando ele assinou uma ata e descumpriu a ata essa inclusive assinada pelo deputado Bruno Engler pelo deputado Coronel Sando que assinou junto comigo essa ata eu só me opus a posição vexatória vergonhosa de um homem que está sentado na cadeira de governador que deveria honrar no mínimo a sua palavra comparar aquele documento escrito assinado por quatro secretários de estado então queria só dizer a vossa excelência pela experiência que eu tenho aqui no parlamento já com 23 anos de mandatos exercidos que o seu problema nesse projeto que é um belíssimo projeto diga de passagem que atinge diretamente o cidadão que tanto precisa que vivem em uma inflação enorme que pagam combustível enorme combustível esse cujo estado de Minas Gerais tem o segundo maior ICMS do Brasil quando é para o cidadão tanto é que o deputado Bruno Engler está aí com o projeto dele bater em cabeça certo na composição ali da aplicação do do tributo ele está querendo mudar a fórmula de aplicação do tributo para cair no bolso cidadão não é assim quando se trata dos grandes empresários não é assim quando se trata do amiguinho pessoal do Romeu Zema doador de campanha dele o maior doador individual que é o dono da localiza que é o cidadão não é agora o projeto de vossa excelência beneficia o mais humilde o cidadão que está ali custando a regularizar a situação do carrinho dele e muitas vezes tentando regularizar a situação do carrinho dele para trabalhar 95% para trabalho para exercer a sua função então o problema no projeto de vossa excelência é esse Romeu Zema então sugiro a vossa excelência fazer essa avaliação com mais cuidado e eu tenho certeza que o projeto de vossa excelência será aprovado por nós aqui estão dando um tom nele hoje amanhã ele vai para a comissão de fiscalização a comissão apreciará da melhor forma possível eu estarei lá inclusive para ajudar e eu tenho certeza que com a sensibilidade que o presidente dessa casa tem e tem tido permanentemente vigilante enquanto presidente desse poder voltará o seu projeto à casa e nós vamos aprovar e aí você manda um recado para o governador que está atrapalhando e impedindo mas não é assim com o dono da localiza não lá as isenções são poupudas enormes com o dono da localiza e seus empresários amigos os mais ricos sargento você sabe que eu te escuto muito sempre ouvi como eu falei não tem verdade absoluta esses três anos aqui eu só venho aprendendo aqui como eu falei aqui no grupo que a gente tem semana passada que eu aprendi a admirar muitos deputados aqui a respeitar os deputados aqui e pode sempre contar comigo que for a favor da população tudo que for a favor do povo aqui eu estou aqui para defender qualquer um de vocês que está aqui agora eu só não entro em rolo rolo não precisa contar comigo não que eu não entro agora eu queria falar aqui eu citei o nome do Roberto porque foi o Roberto que pediu a emenda o Roberto é um cara que eu admiro, respeito e eu só queria que retirasse a emenda para a gente poder votar o projeto a gente sabe que veio do governador Romeu Zema eu queria falar uma coisa para o governador que quando eu propus esse projeto eu estive no secretário do governo Igor e conversei com o Igor para você ver que eu fui justo eu falei o Igor tem um projeto meu lá se você tiver uma maneira de pensar que a gente possa trabalhar ele junto que eu não quero nunca prejudicar eu quero ajudar a população o governo já sabe desse projeto o próprio Igor já sabe eu passei isso para ele então o projeto é justo o que a gente quer aqui é que esse projeto seja votado agora o que é inversão de valores nesse país aqui tanto que esse estado eu coloquei o estado de UPLID de malvadão porque é o seguinte aqui a inversão de valores ela é enorme porque quando é para aumentar alguma coisa igual para os professores para aumentar para os policiais para aumentar um salário para o trabalhador aí tem que ver o impacto o impacto que vai dar o impacto que vai dar para o estado mas quando é para aumentar uma taxa quando é para aumentar o imposto não pergunte o impacto que dá no salário da população mineira não então é sempre assim quando é para o povo sabe tem que ver o impacto não gente tem que ver o impacto que vai causar para o estado mas quando é para beneficiar o povo está beneficiando agora tem que perguntar o impacto mas quando é para ferrar com o povo aumentar o imposto você não liga para o cidadão o patrão de verdade que é contribuinte e fala assim eu estou aumentando uma taxa aqui o que você acha? não pergunta não não pergunta o que vai ser o impacto no bolso de um trabalhador que ganha 1.200 reais não esse é o estado o estado que é para servir não serve o estado que deveria servir não serve é o povo que serve o estado essa inversão de valores que a gente tem que mudar e foi para isso que eu votei no governador Romeu Zema há três anos atrás foi para isso que eu apoiei ele eu nunca prejudiquei o governo aqui nunca eu sempre fui independente eu nunca puxei saco quem puxa saco puxa tapete esse que puxa saco você pode esperar que ele vai trair puxa saco puxa tapete então eu prefiro ser Pedro porque Pedro questiona cobra, é chato é barulhento mas não trai agora o Judas não o Judas vai lá abraça toma cafezinho pede isso pede aquilo a hora que o barco afunda ele é o primeiro a pular eu não sou Judas então eu sempre fui justo com esse governo sabe eu estou muito chateado nesse momento agora e eu espero que o governo até pedir viu a imprensa a Itatiai o tempo que eu tenho maior carinho maior respeito o estado de Minas que possa divulgar agora que o nosso governador junto com o governo o estado malvadão não quer deixar votar o projeto do Cleitinho que o projeto não é do Cleitinho viu gente aqui vai ser de 76 deputados o projeto é da Assembleia o projeto é de 77 aqui eu não faço nada sozinho aqui qualquer projeto meu para passar aqui preciso de deputados eu preciso de deputados então só para falar porque não está prejudicando o Cleitinho está prejudicando o povo fica à vontade deputado do Cleitinho deputados presentes presidente Agostinho todos os presentes nessa casa TV Assembleia deputado Cleitinho só quero usar da tribuna para passar para vossa excelência que vossa excelência tem o apoio integral do PSC vossa excelência agora um colega de partido vossa excelência parabenizar vossa excelência pela excelente iniciativa e declarar aqui o meu apoio a esse importante projeto para o povo mineiro fica aqui a nossa a nossa declaração e a nossa declaração de apoio a esse importante projeto muito obrigado eu queria aqui só finalizar minha fala também para não ficar alongando também não porque se não vira novela a gente tem mais que fazer aqui tem outros projetos para votar aqui também mas que o próprio governo pudesse me responder aqui eu estou aqui para ouvir eu não sou igual falando eu não sou dono da verdade eu quero ajudar a população mineira aqui e que o próprio Roberto Andrade possa me responder aqui que possa retirar essa emenda e a gente possa votar esse projeto que novamente eu vou dizer gente esse projeto não é do Cleitinho esse projeto aqui é da população mineira isso é justo a população mineira não tem que pagar uma taxa que ela mesmo pega e consegue fazer mais não acabou isso sabe essa prestação de serviço não existe mais o Estado não intervém mais a própria população mineira que faz isso e eu vou desenhar isso hoje na hora que finalizar aqui eu vou lá para o meu gabinete eu vou mostrar como é que você faz isso se precisa do Estado para poder te cobrar 130 reais então o que a gente quer aqui é votar esse projeto aqui quero agradecer novamente aqui a todos ao nosso líder de bloco o Caso que teve a sensibilidade de poder me ajudar para votar esse projeto o próprio presidente Augustinho que colocou o projeto e que a gente possa votar esse projeto que como eu disse esse projeto não é meu esse projeto quem vai sair beneficiado com isso aí é só a população mineira e eu aguardo resposta porque vocês vão ver um Cleitinho agora aqui viu muito obrigado não havendo outros oradores inscritos encerra-se a discussão no decorrer da discussão foi apresentada ao projeto uma emenda do deputado Roberto Andrade que recebeu o número 1 nos termos do parágrafo 2 do artigo 188 do regimento interno a presidência encaminha a emenda número 1 com o projeto a comissão de fiscalização financeira para parecer gentileza registrar o voto sim do deputado professor Clayton no projeto de lei número 21 desculpa no projeto de lei número 2.189 de 2020 discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 2.748 de 2021 deputado doutor Paulo que autoriza o poder executivo a fazer reverter o imóvel que especifica ao município de senador José Bento e da outras providências a comissão de justiça conclui pela condicionalidade do projeto na forma de substitutivo número 1 que apresenta a comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto na forma de substitutivo número 1 da comissão de justiça em discussão o projeto não há oradores inscritos esqueça a discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação substitutivo número 1 em votação este projeto em primeiro turno do deputado doutor Paulo autoriza o executivo a fazer reverter um imóvel ao município de senador José Bento é uma cidade do sul de Minas este imóvel tem área de 600 metros quadrados foi doado ao estado de Minas Gerais pelo município de senador José Bento sem reserva alguma em decorrência disso somente poderá deixar o patrimônio do estado e voltar a integrar a cidade de senador José Bento por meio de outros institutos jurídicos como por exemplo a doação permuta ou venda o substitutivo número 1 tem a finalidade de converter a transferência de domínio pretendida nesta doação segunda chamada de votação em votação este projeto em primeiro turno do deputado do deputado doutor Paulo eleitoriza o executivo a reverter o imóvel ao município de senador José Bento no sul de Minas esse imóvel de 600 metros quadrados havia sido doado pelo município ao poder executivo nesse caso esse projeto pede a reversão para que o imóvel volte a pertencer à cidade senador José Bento que fica no sul de Minas votaram sim 52 senhoras e senhores deputados não houve voto não nem branco portanto está aprovado o substitutivo número 1 discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 3.065 de 2021 do deputado Tadeu Martins Leite que institui o polo agroecológico de produção orgânica da região norte do estado a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto a comissão de agropecuária opina pela aprovação do projeto em discussão o projeto não há oradores inscritos encerra-se a discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação o projeto em votação este projeto do deputado Tadeu Martins Leite está em primeiro turno ele cria o polo agroecológico e de produção orgânica no norte do estado o objetivo é promover e incentivar o desenvolvimento da agroecologia e da produção orgânica nesta região ele define princípios e diretrizes que devem orientar as intervenções do poder público para implementar esse polo entre elas entre essas diretrizes está fortalecer a agroecologia e a produção orgânica nesta região determina também que a referida implementação desse polo se dará a partir do envolvimento participativo de representantes dos agricultores familiares e das instituições públicas e privadas ligadas a essa produção e também a comercialização desses produtos a região norte de Minas já tem a tradição nessa área segunda chamada de votação em votação este projeto então do deputado Tadeu Martins Leite em primeiro turno cria o polo agroecológico de produção orgânica no norte do estado a ideia do deputado é que o estado crie diretrizes para implementar esse polo fortalecendo ainda mais a agroecologia e a produção orgânica no norte de Minas que já tem tradição nessa área o projeto prevê inclusive que o estado firme parceria com esses agricultores familiares e com instituições públicas e privadas para incentivar a comercialização dos produtos divulgar mais a agroecologia promover mais a produção orgânica na região impulsionar portanto um setor que já está em desenvolvimento na região norte de Minas votaram sim 50 senhoras e senhores deputados não houve voto não nem branco está aprovado o projeto esgotada a matéria destinada à segunda fase a presidência passa a terceira fase da ordem do dia com a discussão e votação de pareceres de redação final parecer de redação final do projeto de lei de número 4.277 de 2017 deputado Tiago Cota em discussão parecer não há oradores inscritos encerra essa discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação o parecer em votação O deputado Agostinho Patrus agora analisa pareceres de redação final desses projetos de lei aprovados é uma votação em turno 1 que acontece aqui no plenário lembrando que hoje a pauta tinha 18 projetos foram apreciados todos os projetos 14 deles foram aprovados e os outros voltaram para as comissões porque receberam emendas algumas alterações parlamentares feitas aqui em plenário entre as aprovações de hoje tivemos inclusive no projeto de lei 2748 votaram sim 41 senhoras e senhores deputados não houve voto não nem branco está aprovado o parecer parecer de redação final do projeto de lei de número 4.325 de 2017 deputado Ulisses Gomes em discussão parecer não há oradores inscritos encerra-se a discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação parecer em votação solicito atenção das deputadas deputados para a votação dos pareceres de redação final para que os projetos possam ser enviados ao governo do estado ainda no dia de hoje solicito a atenção de todos estamos votando os pareceres de redação final dos projetos de lei aprovados na manhã de hoje como dizia anteriormente entre os 14 projetos aprovados nesta manhã tivemos inclusive uma proposta de emenda à constituição que exige um coro qualificado 48 parlamentares pelo menos votando sim e essa proposta recebeu 57 votos é uma proposta que está em primeiro turno que cria polícia penal no âmbito do estado de minas gerais votaram sim 41 senhoras e senhores deputados não houve voto não nem branco está aprovado o parecer parecer de redação final do projeto de lei de número 806 de 2019 deputado doutor jane freire em discussão parecer não há oradores inscritos em certa discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação parecer o que os parlamentares fazem neste momento é aprovar a redação final dos projetos em segundo turno que foram aprovados aqui nesta manhã e já vão ser encaminhados para a sanção do executivo neste momento é um do deputado doutor Jean Freire que declara patrimônio cultural e material de minas gerais a festa do rosário dos homens pretos de minas novas no vale do jecutinhonha também já foram aprovados os pareceres finais de doações de imóvel do deputado Tiago Cota para a região central Ulisses Gomes para a região do sul de minas que já estavam também em segundo turno e foram aprovados na manhã de hoje votaram-se em 39 senhoras e senhores deputados o voto não nem em branco está aprovado o parecer parecer de redação final do projeto de lei de número 1179 de 2019 deputado coronel Sandro em discussão o parecer não há oradores inscritos em certa discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação o parecer em votação votação de mais uma redação final desta vez de um projeto do deputado coronel Sandro de doação de imóvel para o município de Paulistas na região do Vale do Rio Doce como disse o presidente deputado Agostinho Patrus esses projetos de segundo turno que foram aprovados em plenário hoje recebendo a redação final aprovada aqui já vão ser encaminhados para o executivo para a sanção do executivo nós temos outros projetos também em segundo turno que foram aprovados nesta manhã e que estão já em votação final neste momento votaram sim 42 senhoras e senhores deputados não houve voto não nem branco portanto está aprovado o parecer parecer de redação final do projeto de lei de número 1544 de 2020 da deputada Andréa de Jesus em discussão parecer não há oradores inscritos encerra-se a discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação parecer em votação esta redação final este parecer de redação final está sendo votado neste momento é do projeto da deputada Andréa de Jesus que foi votado em segundo turno em plenário hoje ele altera a lei sobre o fundo estadual de habitação incluindo as mulheres vítimas de violência e chefes de família entre os beneficiários do fundo ao longo da tramitação também foram foi acrescentada as pessoas principalmente as famílias chefiadas por mulheres que foram atingidas por calamidades decorrentes de desastres naturais também que elas sejam incluídas em benefícios do fundo não só beneficiários do fundo mas em projetos que são desenvolvidos pelo fundo também votaram sim 35 senhoras e senhores deputados não houve voto não nem branco está aprovado ou parecer parecer de redação final do projeto de lei de número 1776 de 2020 deputado Antônio Carlos Arantes em discussão parecer não há oradores inscritos em certa discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação parecer em votação solicito deputadas deputados atenção estamos votando os pareceres de redação final para o encaminhamento dos projetos ainda na tarde de hoje ao executivo esse projeto de redação final é um parecer de redação final é um projeto deputado Antônio Carlos Arantes que autoriza a doação de um imóvel para o município de Botelhos que fica no sul de Minas um imóvel que deve ser destinado para o funcionamento de uma escola infantil de dois mil novecentos e quarenta e dois metros quadrados projeto que foi aprovado hoje pelos parlamentares e que deve já ser encaminhado ao executivo após essa votação de chamada única aqui para a redação final votaram sim quarenta senhoras e senhores deputados não há voto não nem branco portanto está aprovado ou parecer parecer de redação final do projeto de lei de número dois mil e vinte e seis de dois mil e vinte deputado Tito Torres em discussão parecer não há oradores inscritos em certa discussão a presidência vai submeter a matéria votação pelo processo nominal em votação parecer em votação outro projeto que foi aprovado de forma definitiva hoje pelos parlamentares agora tem parecer de redação final sendo votado é do deputado Tito Torres que autoriza uma doação de imóvel município de Sempeixe na zona da mata um imóvel com área de 10 mil metros quadrados situado em um distrito de Silvio de São Bartolomeu que deve ser destinado a construção de uma estação de tratamento de esgoto sanitário uma ETE portanto uma doação do Poder Executivo a este município de Sempeixe e deve ir agora a sanção do governador após essa aprovação final em plenário votaram sim 41 senhoras senhores deputados ou voto não nem branco está aprovado ou parecer parecer de redação final do projeto de lei de número 2652 de 2021 do deputado Carlos Henrique em discussão parecer não há oradores inscritos certa discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação parecer em votação Este também é um projeto que foi votado em segundo turno hoje tem a redação final apreciada neste momento desafeta dois trechos da rodovia um da rodovia 447 e um da rodovia 265 duas MGs que serão desafetadas para a instalação de vias públicas na região de Miraí na zona da Mata Mineira votaram sim 38 senhoras e senhores deputados não houve voto não nem em branco está aprovado ou parecer parecer de redação final do projeto de lei de número 3002 de 2021 deputado Orgal Andrada em discussão o parecer não há oradores inscritos encerra essa discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação o parecer em votação este projeto que em votação de chamada única do parecer de redação final é um projeto que deve beneficiar o município de Barbacena autoriza o poder executivo a doar uma área de 168 mil metros quadrados para o funcionamento do parque de exposições da cidade um projeto do deputado Dorgal Andrada e que prevê inclusive um prazo para a instalação desse parque de exposições que deve ocorrer em cinco anos este projeto portanto se aprovado agora em redação final já irá direto para a sanção do governador do estado votaram sim 33 senhoras e senhores deputados não o voto não nem branco está aprovado o parecer com a palavra para declaração de voto deputada Beatriz Serqueira bom dia bom dia aos colegas parlamentares eu estou fazendo presidente a utilização desse instrumento de declaração de voto para fazer um apelo a vossa excelência e a todos os colegas da casa na próxima sexta-feira o COPAN vai discutir e deliberar sobre um licenciamento para mineradoras atuarem mineradoras não tamisa atuar na serra do curral nós que enfrentamos nos últimos anos deslizamentos enchentes rupturas de estruturas que trouxeram prejuízos à população dois crimes socioambientais centenas de pessoas com violações de direitos 272 pessoas assassinadas pelo último crime da Vale em Brumadinho temos problemas em relação à nossa segurança hídrica ou seja pode faltar água ao povo é completamente equivocado e criminoso mineradora querer atuar na serra do curral essa autorização de licenciamento está na pauta para a deliberação do COPAN na próxima sexta-feira no período da manhã dia 29 eu quero fazer um apelo para que nós aqui na assembleia possamos colocar em votação a PEC 67 que trata exatamente da proteção à serra do curral e fazer a cobrança mais uma vez da necessidade do governo do estado realizar o tombamento estadual da serra do curral nós já cobramos isso em assembleia fiscaliza nós já cobramos isso via comissões aqui da casa requerimentos aprovados governo Zema vai finalizar a sua gestão sem proteger a serra do curral a consequência é o comprometimento da nossa segurança hídrica a consequência é ter mais uma mineradora atacando o nosso bem viver a situação é gravíssima eu encaminho agora no período da tarde um pedido ao COPAN também à secretaria de meio ambiente para que esse licenciamento não seja feito é impossível nós pensarmos depois de tudo que as comunidades viveram no último período Minas Gerais avançar destruindo esse patrimônio coletivo que é a serra do curral então eu faço uso da fala desse instrumento nesse momento para pedir que nós possamos pautar a PEC 67 aqui na casa para que a assembleia cumpra a tarefa de proteção da nossa serra do curral fazer um apelo ao COPAN para não aprovar esse licenciamento que ataca a nossa serra do curral fazer um apelo para que o governo do estado pare de atuar como parceiro de mineradoras que destroem os nossos territórios matam o nosso povo tiram a água das comunidades e faça o correto tombamento da serra do curral situação é gravíssima depois não vai adiantar moções de apoio solidariedade nós temos o dever de proteger a serra do curral então quero deixar esse apelo para que nós façamos o nosso papel o nosso trabalho aqui na casa da mesma forma que o COPAN não atue licenciando esse empreendimento na serra do curral e o governo do estado faça a sua parte que é a proteção à serra do curral são essas as considerações presidente e estes apelos de modo que nós tenhamos cumprido a nossa função legislativa do governo do estado do COPAN em relação aos empreendimentos minerários aqui no estado e o nosso dever primeiro da proteção à serra do curral são essas considerações presidente muito obrigado deputada Beatriz Serqueira cumprido o objetivo da convocação a presidência encerra a presente reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de logo mais às 14 horas com a ordem do dia já publicada fica desconvocada a reunião extraordinária prevista para hoje às 18 horas levanta-se a reunião você acompanhou a reunião extraordinária